A vice-candidata democrata à Casa Branca, Kamala Harris, fez comícia em Orlando, na Flórida. Devido aos cuidados com o novo coronavírus, os apoiadores ficaram em seus carros. Kamala criticou a gestão da pandemia pelo presidente e candidato à reeleição Donald Trump. A campanha dela teve de ser paralisada por quatro dias em função de caso de coronavírus na equipe. Esses dias perdidos por causa desse vírus com o qual este homem teve a oportunidade de lidar, mas negou os fatos, negou a ciência e mentiu para o povo americano. Portanto, sabemos que precisamos de uma mudança, e uma mudança está chegando. A votação antecipada começou nesta segunda-feira na Flórida, o mais populoso dos estados decisivos nas eleições dos Estados Unidos, onde o republicano Trump e o democrata Joe Biden travam uma disputa acirrada. Quem vencer neste estado terá 29 votos no colégio eleitoral, um número considerado fundamental entre os 270 necessários para se chegar à Casa Branca, segundo o sistema de eleição indireta dos Estados Unidos.